Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham passado a semana bem Tô gravando esse tutorial aqui no feriado Com o maior prazer pra vocês E a maquiagem de hoje é uma maquiagem bem rápida Prática pra gente usar durante o dia Algumas pessoas me pediram pra fazer esse tipo de maquiagem Que eu não tenho tempo de ficar fazendo olho muito elaborado Uma maquiagem muito elaborada Então, desenvolver esse vídeo pra vocês Espero muito que vocês gostem E me peçam o tipo de maquiagem que vocês querem ver Que eu faço pra vocês, tá bom? Então vamos lá acompanhar o passo a passo Vamos começar nossa maquiagem, meninas Então, primeiro passo, tô sem nada no rosto Lavei o rosto com sabonete líquido daquele da Clinique Que eu já falei no outro tutorial Tonifiquei a pele e hidratei Gente, é bem importante isso pra maquiagem durar mais, tá? Aí, agora, o primeiro passo Eu, como é uma maquiagem prática, né? Eu vou usar esse BB Cream O meu é da L'Oreal, tá? Mas tem várias marcas Então, assim, acho que vale vocês testarem Onde vocês forem comprar Pra ver qual cor que vocês gostam mais Porque, assim, eles não tem muita variedade de cor, tá? Mas, eu acho que o efeito é bem bacana pra durante o dia Então, eu vou usar esse Mas, quem não gostar do BB Cream Pode usar primer e base Como é pra uma maquiagem durante o dia Acho que o BB Cream já faz a função Tanto do primer e de uma base suave Então, eu vou aplicar o BB Cream com a mão mesmo, tá? Em todo o rosto Vocês vão conseguir ver Que só passando ele já dá Uma boa camuflada na pele Eu gosto de passar com a mão mesmo Como ele é um pouco líquido Acho que é mais prático do que com o pincel Mas, aí, vocês testam Do jeito que vocês se adaptarem melhor, tá? Pronto Não esqueçam De passar aqui embaixo da sobrancelha também Prontinho Precisa dar uma bela disfarçada nas manchinhas Agora, o segundo passo Eu vou usar o meu pó Estúdio Fix da MAC, tá? Meu cor LW30 Vou passar com o pincel de pó Tá, meninas? Porque eu não quero que ele fique muito pesado Então, vou passando No rosto inteiro Uma camadinha do pó Principalmente quem tem a pele oleosa É bem importante Caprichar no pó Pra durante o dia não ficar oleosa A pele ficar brilhando Pronto Agora Vou passar o corretivo Apesar de alguns BB Creams falarem que tem o corretivo Que é o caso desse Como eu tenho bastante olheira Eu ainda capricho mais no corretivo Então eu uso ele mais como uma camuflagem pra pele Não como corretivo, tá, gente? Vou usar o meu corretivo da MAC O meu é o NW25, tá? Estúdio Finish Vou passar com esse pincel de corretivo Mas pode ser com o pincel que você tem em casa Vou passar em toda a região dos olhos E vem até aqui O cantinho do nariz Que é que costuma ficar um pouquinho mais avermelhado Toda a pálpebra Eu passo até aqui embaixo da sobrancelha Pra ficar bem iluminado Do outro lado também Prontinho Agora Eu vou dar Uma corrigida na minha sobrancelha Mas bem de leve Porque o intuito é que a maquiagem seja bem rápida Quem não tem falha na sobrancelha Pode pular essa etapa, tá? Eu vou usar O pincel chanfradinho E vou usar Essa sombra marrom No meu caso é a Quem disse Berenice, tá bom? A cor dela É a 805 Aí vocês testem na sua sobrancelha A cor que fica mais natural Porque a intenção não é Marcar a sobrancelha, tá? Eu pessoalmente não gosto De sobrancelha muito marcada Mas é só corrigir algumas falhinhas Então a gente corrige a sobrancelha Sempre começando aqui por baixo Não carreguem muito, tá meninas? Pra não ficar artificial Prontinho Agora eu venho com uma escovinha Dessas daqui, ó De sobrancelha mesmo E vou espumar isso que eu passei Pra não ficar muito embarcado Essa só penteia Pronto Já dá outra cara, né? Na sobrancelha Feito, meninas Agora Vamos para os olhos Eu não vou incrementar Não é um olho complexo É bem facinho de fazer Qualquer um de vocês consegue fazer Porque o intuito da maquiagem É uma maquiagem rápida Pra quem não tem muito tempo Pra se maquiar Eu vou usar Essa palheta A Baked De dois Tá bom? A primeira cor que eu vou passar Vai ser Esse marronzinho Aqui, ó O nome dele é Cheese É um marronzinho bem clarinho Tá, gente? Bem parecido Com o tom Esse aqui, ó Com o tom que eu passei na sobrancelha É só pra gente fazer Uma sombrinha Bem basiquinha Vou passar Com esse pincel de pálpebra Achatadinho Vou passar na pálpebra inteira Passando do côncavo, tá? Pode passar um pouquinho do côncavo Se não, não vai dar pra ver, né? Até puxar um pouquinho aqui, ó Agora eu vou passar no outro olho também Depois a gente corrige Aqui o que passar da linha dos olhos A gente corrige com o corretivo Pronto, feito Agora Só pra dar um Um toquezinho Apesar da maquiagem ser bem básica Eu venho com o pincel lápis, ó Esse aqui é bem fininho Vou usar Esse outro marronzinho aqui Busted Tá vendo? Ele é mais escuro E vou aplicar Só nesse cantinho aqui do olho Tá vendo? Tá vendo? Só fazendo um Triangulinho aqui Depois A gente vai esfumar Fazer a mesma coisa no outro olho Dar um zoom pra vocês verem melhor Meu côncavo Ele é bem fundo Então Quem tem o côncavo não tão fundo Fica mais marcadinho ainda Até melhor Agora Eu venho com o pincel Desfumar Esse daqui, ó E vou juntando Todo esse marronzinho Mais escuro Com o mais claro Que eu não quero que fique marcado E vou puxando pra cima do côncavo Mesma coisa aqui Quanto mais esfumado, gente Menos marcado Na minha opinião Fica mais bonito Prontinho Agora Eu vou pegar Essa cor aqui, ó Botical Tá? Deixa eu ver assim Se dá pra ver melhor Ele é um begezinho Tá? Só pra iluminar aqui O cantinho do olho Aí eu venho com o pincel Não sei se daqui Depois a gente vai usar Iluminar a sobrancelha também Venho com ele E passo só aqui no cantinho Dos dois lados Eu não quero que ele fique marcado Então eu volto com o pincel Que eu passei O marronzinho E vou Esfumando Esse clarinho aqui Do início do olho Gente, eu tô fazendo Mais devagar Dá a impressão Que tá demorando Mas depois que vocês Pegarem a prática Essa maquiagem É super rapidinha De fazer, tá? Agora Eu venho Com o pincel Vou pegar esse daqui Que ele é inteirinho Achatadinho Retinho Pra passar aqui embaixo Vou usar Aquele marrom clarinho Que eu usei Como base Do marrom escuro, tá? Que é esse Tease aqui Vamos lá Passo o Rachel Cílios de baixo Ele é bem suave Eu não quero que fique Muito marcado mesmo A intenção é essa Pronto Agora eu vou voltar Com o corretivo Tá vendo que passou Um pouquinho do olho Não pode deixar passar Se não dá A impressão Que o olho é caído Vem aqui e faço assim Vem facinho, né gente? Tá vendo? Aí ficou puxadinho A mesma coisa Do outro lado Retoco um pouco O corretivo aqui Já vou aproveitar Agora Vamos só dar uma iluminadinha Na sobrancelha Eu vou usar Essa Da mesma paleta Tudo, tá gente? Fox Aqui, ó Ele é um Beijinho também E ele sem brilho Como é pra durante o dia Eu acho que Fica bem bacana E passo aqui Só onde a coça Da onde a sobrancelha Faz a curvinha Até o final Só pra levantar Um olhar Tô usando O mesmo pincelzinho Que eu usei Pra iluminar Aqui o cantinho Tá? Pronto Agora Nós vamos Para o delineado Né? Eu vou usar Esse delineador Em gel Da Tracta Tá? Ele é bem pretinho E eu vou passar Com esse pincel Bem fininho De delinear Tá? Se vocês preferirem Passar com chanfradinho Acharem que é mais fácil Sério problema Tá, gente? Vamos lá Vamos delinear Prontinho O delineado Tá feito Tá quase acabando Nossa maquiagem Agora Eu vou Passar A máscara de cílios Tá? Eu vou usar Essa aqui Da MAC Tá? Não vou carregar Muito Repito Maquiagem de dia A gente tem que ser Bem suave Vamos lá Vou passar Nem vou colocar cílios Nem nada Só um pouquinho Embaixo Agora Do outro lado O meu passado Os olhos estão prontos Meninas Agora eu vou pro blush Eu vou usar Esse daqui Da NARS Tá? A cor dele É Matahari Ele é um rosinha Não vou carregar muito Vou deixar bem suave Não vou fazer contorno Eu acho que não tem necessidade De formar maquiagem Durante o dia Um pouco aqui Espuma bem Pronto Agora Vamos para o batom Última Última Etapa Da nossa Super maquiagem Eu optei Por esse batom É da Evis Saint Laurent A cor dele É rouge Peraí Assim Fica melhor Número 109 Se vocês não gostarem De batom escuro Pode optar Por um nude Isso é gosto Da pessoa Tá gente Porque ele não é Um mega vermelhão Que não dá pra usar Durante o dia Ele é simplesmente Puxado pro roxinho Assim E ele é escuro Mas quem não quiser Opta por um batom nude Tá Esse batom é maravilhoso Gente Ele é super hidratante Super facinho de passar Pronto Feitinha Nossa maquiagem Pra Durante o dia E bem prática Eu sei que parece que demorou Mas assim Depois que pegar prática É muito rapidinho De fazer Bem rapidinho mesmo Então é isso aí Meninas Espero muito Que vocês tenham gostado Me peçam o tipo De maquiagem Que vocês querem Que eu vou fazer Com o maior prazer Tá bom Um beijinho Um beijinho Um beijinho Um beijinho Tchau